Fala rapaziada, seja muito bem vindos ao primeiro vídeo do ano de 2016. Galera, só para avisar aqui que o vídeo do Senhor Oculto Responde, do novo quadro, vai sair logo após esse vídeo aqui, ok? Então possa ser que demore de 3 a 1 semana aí para sair o vídeo, beleza? Agora vamos com o vídeo. Mulher cega que previu o tsunami de 2004 e o 11 de setembro, prevê algo assustador para 2016. Babá Vanga, a senhora da Bulgária que nasceu normal, mas que perdeu a visão. Aos 12 anos, em uma tempestade, a mulher ficou mundialmente famosa depois de fazer algumas previsões. A mulher diz que o seu dom está ligado a criaturas invisíveis e que não sabe explicar. As pessoas próximas dela garantem que ela previu o tsunami de 2004 e o atentado de 11 de setembro. Para estas previsões, o que a Babá Vanga disse foi... Uma enorme onda irá cobrir uma grande costa, coberta com as pessoas e cidades. Tudo vai derreter sob a água. Tudo vai derreter, assim como o gelo. Os irmãos americanos vão cair depois de ser atacado pelos pássaros de aço. Curiosamente, ela também previu algo já para 2016. Ela disse que já em 2016, os muçulmanos vão invadir a Europa. E que o continente vai deixar de ser como conhecemos. Outras previsões para o futuro são... 2023 A órbita da Terra irá mudar. 2025 A população da Europa vai ficar muito reduzida. 2028 A humanidade vai viajar até Vênus na esperança de encontrar novas fontes de energia. 2023 Os níveis de água do mundo vão aumentar. 2076 O comunismo vai voltar a liderar todo o mundo. 2100 Um segundo sol ilumina o lado escuro do planeta. 2130 Os humanos vão viver debaixo d'água com a ajuda de alienígenas. E aí, então? Gostou do vídeo? Deixe o seu like. Não esqueça também de deixar aí nos comentários a sua opinião sobre a previsão da Babá Vanga. Caso queiram saber mais, pode pesquisar no YouTube ou no próprio Google, que vocês vão achar muito conteúdo falando sobre a Babá Vanga. Ok? Nos siga na nossa rede social no Facebook, Twitter e também no Google+, para mais informações. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. E aí, então?